Por que que realmente durante anos e anos a gente não tem ainda um sistema único de saúde informatizado, digitalizado, com controle dos repasses para os estados e municípios, com prestação de conta desses estados e municípios? Aqui em Brasília não tem controle de estoque de medicamento. Aqui você pega 10 receitas iguais, vai em 10 lugares e pega o mesmo medicamento. Não tem nenhuma integração entre o sistema, nem com o federal e nem interno. Quais são as dificuldades que a vossa senhora encontrou? Acredito que a vossa senhora deve ter tentado também isso. Eu sei que tem um data suiz, mas, pelo que eu sei, não resolve, porque, de fato... Então, há muitos indícios de irregularidades, de desvio de recursos, de milhões e milhões, e que a gente quer apurar no DF, mas também organizar isso no sistema de saúde. Eu, inclusive, gostaria que a gente aprovasse uma lei onde você exigisse, ou de alguma forma, exigisse uma contrapartida dos estados e municípios que fizesse a informatização, porque até mesmo o trabalho preventivo na saúde, que deveria ser o correto, não é feito exatamente porque não tem controle de nada. Até que ponto a Secretaria Executiva trabalhou no sentido de exigir a informatização, o controle, porque, de fato, há muitos indícios de irregularidade, principalmente no Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Era isso, presidente. Obrigado pela consideração e as obrigações. Senador, muito obrigado pela sua pergunta. E eu aproveito aqui que nós temos um ex-ministro da Saúde presente também, o senador Humberto Costa. E a gestão, ela é tripartite. Quando o Estado vai executar o orçamento, o recurso que o governo federal passa, ele está utilizando recursos próprios e recursos federais. Quando o município vai utilizar os seus recursos, empregar os seus recursos, ele está utilizando recursos próprios, recursos estaduais e recursos federais. Então, ele tem autonomia para executar o seu orçamento. Um dos problemas que nós identificamos é que nós não temos, a exemplo do sistema integrado de administração financeira, o nosso CIAF, que a gente utiliza na administração federal, o CIAF não chega aos estados e municípios. Então, nós não conseguimos ver a execução financeira, a finalidade em que foi aplicado o recurso, na ponta da linha. Eu acredito até que existe um projeto de lei, aqui tramitando no Congresso, no intuito de que os recursos da saúde sejam empregados utilizando o CIAF. Seria muito interessante para nós podermos rastrear o que está acontecendo com o dinheiro. Se eu mando dinheiro para o senhor comprar um ventilador pulmonar e o senhor compra uma cadeira, eu iria enxergar isso no CIAF. No momento que o senhor utiliza um outro sistema para fazer a sua administração financeira própria, eu não tenho como enxergar. Então, a execução financeira, infelizmente, ao meu ver, do Ministério da Saúde para estados e municípios, ela é totalmente executada no Ministério da seguinte forma. Nós realizamos o empenho, liquidamos e pagamos. Então, ela entra como financeiro, como recurso e vai lá para a conta única do Estado. Não é isso, senador? E isso dificulta o controle, porque ele fica com o dinheiro lá. Nós não estamos mais vendo uma nota de crédito que está sendo utilizada para o empenho, para a liquidação e o pagamento. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. E a abrangência nacional do CIAF para os recursos da saúde, eu acredito que seria muito boa, porque nós teríamos como verificar, inclusive, o valor que está sendo pago, acompanhar o sistema de registro de preços que foi utilizada naquela compra ou uma dispensa de licitação. O senhor é só complementando, internamente, esquecendo o sistema único, internamente, a diretoria de logística, já há alguns anos tinha um contrato de informática, de informatização, e a informação que eu tenho hoje, que voltou ao sistema de Excel hoje, daqui a pouco, que vai voltar o papel de novo. Então, internamente, como é que está a questão do sistema de controle financeiro do Ministério? Porque a saúde, bastaria colocar a segurança pública, tem isso hoje. Você pode incentivar os Estados, através de repasse, ou maior, ou menor, em função do engajamento da informatização. O que não dá é para passar o recurso e ficar aí. Nós temos aí quantas operações da Polícia Federal e correndo atrás do prejuízo. Nós temos que fazer uma prevenção. Como é que está o sistema atual no Ministério, com o Delog, por exemplo? Ele não é... no recurso financeiro, ele é monitorado pelo Fundo Nacional de Saúde e ele é informatizado. Então, a gente tem um acompanhamento do que vai para estados e municípios e do que é empregado dentro do Ministério, com todos os seus estágios da despesa. Com relação à aquisição, que o senhor se referiu também, todo o processo acontece dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, com toda a tramitação do documento, permitindo o acesso da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União em tempo real, para poder acompanhar a instrução do processo e, se for o caso, nós realizarmos correções, evitando desvio. Ou seja, não há um processo paralelo. O processo acontece dentro do SEI. Ele não acontecia dentro do SEI e nós identificamos isso e determinamos que tudo aconteça no SEI para que o TCU consiga enxergar o que está acontecendo na instrução do processo. Na execução, ele é tratado de forma eletrônica por um sistema pelo Fundo Nacional de Saúde. Se a V. Exª puder contribuir depois com a experiência que teve dentro, sabendo os gargalhos que existem, seria muito importante para a gente melhorar aqui a legislação. Senador, uma dificuldade que a gente tinha, eu fui secretário estadual de Saúde e nada era informatizado. Então, uma das minhas metas, mas eu não consegui, eu comecei a implementar, mas não consegui concluir, era justamente a informatização para que eu tivesse o real controle do que tinha na farmácia do hospital, do que tinha na farmácia central, do que tinha de leitos ocupados. Isso seria muito importante, porque lá, sim, estava tudo na fase do papel ainda. E é muito difícil para o senhor controlar. Eu não consigo controlar, por exemplo, ao distribuir um medicamento, um desabastecimento em um hospital. O senhor teria que ter um sistema monstruoso e não cabe ao Ministério da Saúde saber qual é o estoque de um determinado medicamento dentro de um hospital que está sob a responsabilidade de um Estado. Mas, pelo que o senhor está dizendo, o senhor sabe que o próprio Estado parece que não tem interesse em informatizar nada, porque não tendo controle é muito mais fácil de desviar os recursos, de não ter programação, de comprar emergencial. interesse ou iniciativa, ou interesse ou iniciativa, senador. É muito importante que haja esse controle para evitar a compra, para evitar o desperdício, para evitar o vencimento de medicamentos. É muito importante. Obrigado, presidente. Senador Eduardo Braga, remotamente, depois senadora Elisiana. Presidente, só para passar uma ideia adicional para o senador, Nós criamos, também, foi até uma imposição ao Tribunal de Contas da União, o CIOPES, que é um sistema integrado para verificar toda a operação financeira e prestação de contas de estados e municípios. Isso estava acontecendo, houve até uma reação do Conais e Conasemes, mas eles têm que prestar contas por intermédio desse sistema CIOPES. Sim, mas ele não era obrigatório, ele era voluntário.